Música Passou a perna direita nele, o Jake Shields botou pra baixo e é FATALITY! Toquinho pegou o braço direito do Jake, momento da cambalhota ali do Jake Shields, é, demorou Toquinho, demorou pra largar a posição do Toquinho. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é o que é o que é o que é? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!